Boa tarde doutores Boa tarde Então é o seguinte A gente está à procura de um indivíduo Sim E eu vi que você fez um belo trabalho lá no leilão Você lembra? Ah, vocês querem alguém para proteger a vida de vocês É mais ou menos isso A gente quer que você pegue o ladrão Que está soltando a cidade Me fala o nome desse bonito aí Então, ele tem um bigode preto Ele usa uma roupa que ele usa amarela Deixa eu ver se eu sei É o bigodão, ele é amarelo e tem um bigode Exatamente Também conhecido como queijo Vamos falar de valores Me falem quantos são dispostos a pagar Adiantado, obviamente, né? Calma aí Vamos conversar rapidinho Já falo com você Conversa lá, conversa lá Fique à vontade Ah, é o seguinte A gente está disposto a negociar com você Por um valor justo Na captura de um indivíduo altamente perigoso Então, ele anda cometendo assaltos aí na cidade mesmo, entendeu? Roubando a coisa dos outros e tudo O que você acha da gente combinar o valor de 10 esmeraldas? 10? É isso tudo? Deixa eu pensar É que eu consegui Foi 20 só para proteger o leilão Deixa eu pensar Ok, era muita gente lá, cara Você tem que parar para pensar nisso Mas eu vou ter que ir atrás das pessoas Não, vamos então É uma pessoa É um só que você vai ter que procurar Tá bom Pode passar então o dinheiro Pode pagar Ó, ó 5.500 Até quando eu tenho para fazer isso aí? Deixa eu ver Até amanhã, pode ser? Beleza Se eu não conseguir, eu devava o dinheiro, pode ser? Pode ser, pode ser Aí, ó Tá pago Qualquer coisa, só para deixar bem claro aqui, ó Caso eu não consiga Eu ainda vou ter gastado o meu tempo procurando Então eu fico com duas esmeraldas E eu volto oito para vocês, pode ser? De acordo? Pode ser, é justo, é justo Pode ser Tá tranquilo Em breve eu trago novidades, tá bom? Tá bom Se você conseguir capturar ele Não fala comigo, eu estou atrapalhando Mal educado Esse moço aí que você contratou, hein? Mal educado? Tá bom Então fala Não, não, não Pode falar Fala comigo à vontade Deixa o ladrão fugindo enquanto vocês falam Só vai Fala à vontade Tudo que vocês quiserem Não, não, não Eu não falei que você é mal educado Não, não Fica aqui Vamos conversar com outro Não, pode Não, era outra pessoa Era outra pessoa Tem certeza? Eu posso ir? Eu posso ir? Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Tá bom Pode ir Dinheiro fácil Agora vamos lá falar com o Esponja Ver se ele paga mais para nós libertar ele Ai, que cachorrinho bonitinho é seu Ele é Ele é cachorro de marca selvagem Toma cuidado Ah, cachorro Vai lá fazer suas coisas Ele é de marca selvagem Entrei, entrei, entrei Entrei Quem não sabe Esse que é o Esponja disfarçado, gente Mano, é o seguinte O Tex me ofereceu Dez esmeraldas Para te prender Ah, meu Deus Aí eu fiz o seguinte Eu aceitei Aí eu queria ver com você Uma coisa O quê? Deixa ele te prender Só para eu ganhar um dinheiro Daí eu te solto E te passo duas esmeraldas Rapaz E como eu vou saber Que você vai lá me soltar Eu sou mais amigoso Dessa cidade Eu podia ser maldoso E chamado ele Ele estava ali Eu podia ter Dedurado você agora Já podia ter acabado Eu sou de confiança Se não, pensa comigo Quantos oportunidades Já não tive de ferrar a sua vida E sempre tive contigo, mano Mas é amigo Pensa nessa Ah, sim, sim, sim Acho que sim Você está comigo nessa, então? Então, estamos juntos Estamos juntos Estamos juntos Sempre favorável Então, faz o seguinte Então, fica aqui dentro E na hora que ele chegar Finge que você me odeia Mas é que você está com medo Entendeu? Porque eu vou falar Aprende ele Ele está lá em casa Lá em casa No porão Ah, sai daqui Tá bom? Tá bom, tá bom Toma, toma 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 um pãozinho Enquanto isso Enquanto isso Também pensa Pensa no bloco Seria legal Colocar nessa paredes de que? Que vai ser o meu escritório Cobre, cobre Ficaria muito bonito Com essas paredes Cobre é caro, né? Ah, então O chão é diametista Meu parceiro Não, peraí Eu vou lá chamando Eu vou resolver Peraí Fiquei Ok, ok Não sai Tá, nosso lucro depende disso Não irei sair daqui Nossa, eu tive uma ideia Você finge que você está meio Meio raivoso também E eu falo assim Mano, ele me machucou Eu vou criar uma indenização Que eu peço uma esmeralda mais Tá bom Peraí, peraí Já volto Já volto Gente, pra quem não está entendendo Eu simplesmente fiz a jogada do século Me pagaram pra prender o meu amigo E eu vou prender o meu amigo Com esse meu dinheiro Mas eu vou sortar ele Nosso plano está sendo um sucesso Na moral Você que está curtindo aí Já deixa o gostei E se inscreve Para mais Tralhacite E esse vídeo está sendo gravado Em live Ao vivo Link na descrição Da hora, né, gente LGGJ 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 Eu sou seu fã Tira uma foto comigo Riquitos Riquitos Você é lindo, mano Você é incrível Seu cabelo tem a cor mais bonita Peraí que agora O dinheiro me chama Tex Venha pra cá, Tex Venha pra cá, Tex Opa Consigo resultados Eu consegui E eu estou com ele Sobre 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 minha vigilância Sério? Mano Isso aqui é o seguinte Eu já vou deixar bem claro Ele está bem agressivo Então se ele continuar com as coisas Eu vou querer um pagamento extra Tá bom, tá bom, tá bom Fique tranquilo Que eu vou buscar ajuda Tá bom? É o Hudson, né? Isso, ele mesmo Está ali, ó Vamos lá Vamos lá Ô Hudson Ô Hudson Opa Eu peguei o meliante Vamos lá Tu conseguiu pegar? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó, gente Tá aqui Tá aqui Eu prendi ele no meu porão Fecha a porta aí Fecha a porta Pra ele não escapar Tá, ó Esse aqui Udson Fica de 20 dias ali fora Pra ele não escapar Vocês estão prontos? Tá aqui Tá bom Não, peraí, peraí Desce aí os dois Eu quebrei a escada Pode descer Você, você Você, você Você, eu sabia que era ele Vocês, vocês me prenderam aqui LG Eu só fiz o meu trabalho Eu só fiz o meu trabalho Ele não tem nada a ver Ele saiu do trabalho dele Ele saiu do trabalho dele É o seguinte Peraí, peraí Tex, Ulson Tex, Ulson Peraí, peraí O que vocês vão fazer com ele? Por causa que você pediu pra prender ele Vocês não vão machucar ele? Você me solta, você Não, não, não A gente não é A gente é diferente dele Ele é ladrão Eu vou me ver Ele é uma peixeira Entendeu? Mulher vai ir pra presa Ai, veio o que é bom Eu sou violento Eu sou fico coloso Eu sou para-profita, rapaz Vai ser descontrolado, menino? Sai da minha casa Sai da minha casa Nossa, eu não tinha agressividade Faz o seguinte Faz o seguinte Fica ali em cima Que nós vai trocar uma ideia Com ele rapidinho Beleza? Eu vou Não, não Na minha casa não Vocês vão levar ele Pra onde vocês querem levar Ele vai de boa Ele já falou Não dá pra levar Não, não Vai ter que ir de boa Meus direitos Eu não vou aceitar aqui não Preciso dos meus direitos Direitos? Você não tem direito Você é ladrão Não, mas mesmo assim Eu sou uma pessoa Você ouvi um barulho Da alguém se machucando Eu vou descer aqui pra resolver Tá bom, tá bom E o direitos humanos Ô moço Fica quietinho Que eu quero conversar com você Se é amigo Quebra isso daí Fica dividir aí É o seguinte Pegar você que custou caro Você pode ter a sua liberdade Contando com Dois fatores Você vai ter que pagar Pra gente liberar você E prometer Que não vai mais roubar Roubar Esse pessoal Esponja aqui atrás Esponja aqui atrás Oh Foca O que você tá fazendo aqui Foca O Foca soltou ele O Foca soltou ele Cadê ele Cadê ele O Foca soltou ele Levanta a mão Pega ele Pega ele Pega ele O Foca Vocês viram isso O Foca soltou ele Mano Encaixou perfeito Segura o ladrão Segura o ladrão Pega Pega Cadê ele Cadê ele É você Não é ele Onde Ele Entrou aqui Eu acho O que você está fazendo Pegando ladrão Que ladrão Entrou aqui Eu acho Calma Calma Ele deu a volta Peraí Estamos Tomando uma perseguição Eu fui pago Pra perseguir pessoas Calma aí É o cara amarelo Ele foi pra lá Onde é pra lá Ele foi pra lá Eu presto a direção Tá bom Vamos pegar Gente Pode falar Pode falar Nunca vão Desconfiar De mim Segurança Como é que alguém Vai lá Ó Ó Ó Ó Ó Não Cadê Ó Cadê Vamos lá Vamos lá Vem cá Mano O Tex Vem reclamar comigo Mas assim Uma coisa é clara Eu prendi ele Ele estava preso até lá Eu trouxe Eu trouxe ele pra vocês Vocês pediram pra eu sair de perto E quem foi que soltou ele O Foca O que? Vamos lá A minha parte Tá feita Eu prendi ele Entreguei pra vocês Vocês que perderam Vocês entendem isso Tá certo Agora a gente tem que ir Na tarde Do Foca A gente perdeu Nosso dinheiro Gente De qualquer forma A gente precisava Vou estar decorando O meu porão Lá Com a coisa chama Tá bom Tá bom Tá bom Obrigado Agradeço a confiança No meu serviço Precisando Pode chamar Tá bom Eu resolvo Qualquer serviço Mas vocês vacilar A culpa dos seus Mas eu sou eficiente Tá bom Tá bom Gente Missão Bem sucedida Ganhamos a nossa Graninha Eu vou repassar a parte Do Foca Eu vou repassar a minha Vem na minha casa Por que você soltou ele Você tá afetando Meu negócio Você tá afetando Meu negócio Você mesmo Você vai ter que me pagar O que eu perdi O que eu perdi Você vai ter que pagar Eu ia Eu ia dar dinheiro pro Foca Colocar ela no aquário Ela é uma lagosta Que vai todo mundo adorar Você vende fiado? É Eu acho que eu posso abrir Essa sessão pra você Vender fiado Mas ó É o seguinte Primeiro que dá uma olhada nela Porque ela é linda Ela é azulona Tá bom Tá bom Coloca ela na minha piscina Olha que coisa linda Olha isso É chique Não é? É uma lagosta chique Mano Na real Me faz um favor Me faz um favor Guarda essa lagosta Guarda Guarda ela Não vende pra ninguém Eu ainda não tenho esse dinheiro Mas eu vou comprar ela Eu quero que ela seja Meu mascote de estimação Lá do meu restaurante futuro Tudo bem Ah você vai fazer restaurante também? Então ó Eu queria já te mostrar O meu restaurante japonês Você poderia dar um moleque nele Tá aberto Tá aberto Tá vamos lá Vamos lá Deixa eu só trancar minha casa aqui Pronto É por aqui É por aqui ó Me siga Tá bom Tamo indo O que tá acontecendo ali? Eita Mó briga aí né Acho que eles querem bater no foco né Ah o delegado aqui dessa cidade não faz nada lá A gente prendeu o queijo E ele foi lá e soltou Peraí Peraí Eu acho que aqueles meus me envolvem Eu vou dar uma escutadinha Peraí Exatamente Não fui eu que soltei Não fui eu que soltei O que tá acontecendo? Eita Pessoal encontrar o ladrão Ele tá falando que não foi ele que soltou o ladrão Oi? Foi tu Eu vi Eu vi É fui eu Tava protegendo a minha casa Ué Fui eu o que? Eu vi o LG cavando Eu vi o LG cavando Ah Mano Eu nem tenho pá Eu nem tenho pá Eu não sei Mas não fui eu Quem foi que disse que alguém cavou? Olha eu vi Você já Eu vi Eu vi o buraco Eu vi o buraco Estou ajudando a concorrência Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que papinho é esse de concorrência aí Oi? Não sei muito dessa ideia aí não Papinho de concorrência Ah não Não É por causa que eu chamei ela pra ser a chefe do meu restaurante Só pra ela não ficar brava Entendeu? Hum Entendi Olha só que coisa linda Olha aqui Ô louco Ô louco Ainda vai abrir ainda Mas a gente já tá quase inaugurando Já quer trazer os convidados pra conhecer antes Mas Ó Pode entrar aqui ó Pode entrar Fecha essa porta aí que esse artéque aí ele quer vender de tudo Eu não quero comprar ferro Ah não Toda hora ele quer vender ferro gente Toda hora Olha só Vem cá dar uma olhada A gente tem aqui a lagosta mais rara ainda Que é meia meia Tá vendo? E essa lagosta aí metade metade Como que fica a situação dela aí? Essa aí é mais cara Essa é mais cara A gente tá estudando o preço Porque ela é muito muito rara A gente tem azul Como você pode ver A vermelha E também a amarela Que é um intermediário A vermelha é mais baratinha Cinco esmeraldinhas Você consegue ela Aqui na lateral a gente tem meu laguinho De bagre Esse bicho dá um pouco de medo Tá? Não vou mentir não É E a carne dele é bem boa Mas me roubaram Porque eu tinha dois Dois A boquinha dele parece um aspirador de pó né? Parece Parece um pouquinho E atrás ali ó Temos ali a nossa carne super rara A carne de búfale Sabe? Tipo Parece aquela carne rica A guiu Sabe? Sei 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 Nossa Isso aí é da hora Essa carne é de marca importada né? É Tipo Isso mesmo A gente vai ter um Bastante coisa aqui Por isso que eu tô falando Vai ter um lugar de respeito E aqui uma plantação Vai ser colhido o trigo Cenourinha É O Loki Você me dá licença Mas eu tenho que falar O meu cachorro Ele é de uma marca um pouco complicada Ele fica meio Meio bravo A partir de pessoas Eu tenho que alimentar ele Vamos cachorro Não 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 Eu comprei petisco novo Vem cá Gente Não chega perto Ele é meio bravo Calma aí Vem cá Vem cá Cachorrinho Vem cá Tá tudo bem Mano Do nada O esponja voltou Desfarçado Vem cá 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 Mano Você viu o que aconteceu O foco apareceu Uma hora Ele levou a culpa Sim Eu tava pensando O que eu ia fazer Pra soltar ele E o foco apareceu Ele levou a culpa De tudo Eu não acredito Você não sabe O que o Tex Estava me oferecendo O que? Estava querendo Me comprar Eu pagar pra eles Eles me pagaram Alguma coisa assim Pra eu Eles iam me soltar Só que eu só Eu ia poder mexer Com todo mundo Menos com eles Opa Tô indo Pera aí Calma aí Pode falar mano Eu não tô aberto Pra negócio agora não Mas pode falar É o seguinte A gente conversou Com aquele mano ali Ele falou que Você tava conversando Com um cachorro Que o cachorro tava suspeito Que cachorro é esse? Hã? Eu não sei Eu não entendi muito bem Não Pode falar com o Loki Eu tava no restaurante De sushi dele agora Ele tava me mostrando Os novos sushi Que ele vai abrir Tava mostrando O bagre Carne de javali Plantação A lagosta Metade Metade Pode falar com ele Atrás daquele Brad lá gigante Mas você sabe me dizer Por que a galera Tava falando Que você tava batendo Um cachorro ali É eu queria saber também Ah aquilo É porque ele tava Atacando os outros Ah tá Tá certo Faz sentido Eu sou um defensor Não Tu vai falar Que não Eu trabalho De defender as pessoas Na verdade Entendi Entendi Ah e você já Arrumou seu Desconfiado de mim Não Ainda Tá em obras Vou arrumar ainda Por que Ah tá É porque você Tem que reforçar Segurança Mano Pra ninguém Ir lá E pegar Eu tô pensando Em fazer uma parede Com blocos De ferro Pra ter um cofre Sabe Mas é que eu tenho Que tem que comprar E o AirTek Cobrar muito caro Mano Ele não vai embora A gente pode fazer um esquema De pirâmide Depois pra vender Muito ferro Eu não Eu não me envolvo Com esse tipo de crime Eu sou um cara Que só trabalha Na justiça Sem passar a perna Nos outros Entende Eu não gosto Essas coisas Você vai se arrepender De não fazer o esquema De pirâmide Comigo Não É contanto Que eu não caia Na pirâmide Tudo certo Mas eu Passem bem Tá Se quiser de mais Serviço Tamo Aí à disposição Tá Tá bom Valeu Tamo Falou 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 Deu certo Deu certo Deu certo Tá bom Ó Toma aqui A sua parte Do negócio Obrigada A parte do Foca Também Mano Tamo junto Precisando Tamo aí Tá bom Tá bom Foi bom Fazer negócios Com você Foi bom Fazer negócios Muda de marca De cachorro Que você já tá suspeito Tá Bom Agora você vai se encontrar O Foca Pagar a parte dele E aí é só alegria Vamos achar o Foca Então a sua parte Do negócio Aí